Olá galera, uma das melhores formas de renda extra agora eu vou te passar pra você apenas assistir vídeos. Você já viu falar em algo parecido, porém, esse aplicativo talvez você nunca viu falar sobre ele. Já falei um pouco aqui no nosso canal, mas hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro dentro desse aplicativo apenas assistindo vídeos. É valores baixos, porém você vai aplicar o que eu vou te ensinar no final desse vídeo porque você vai multiplicar os valores e rapidinho você vai conseguir fazer saque se aplicar tudo que eu vou te passar nesse vídeo. Eu sou a DG Carvalho, meu intuito é te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Todos os dias eu mando vídeo aqui no canal após as 18 horas. Então, simplesmente esse é o meu objetivo, te ajudar a entregar pra você, te ensinar uma forma de renda extra. Foi pensando nisso que eu desenvolvi uma comunidade apenas pra quem é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui abaixo e você pode ter acesso clicando no primeiro link. Eu preparei duas aulas que eu vou te explicar o que é nossa comunidade AGO, Escola de Ganhos Online e como que você pode aprender conteúdos nunca vistos na internet e formas de ganhar dinheiro nunca revelada. Tudo isso eu vou te entregar agora e eu tenho duas aulas pra eu te explicar tudo como funciona e como você, que é inscrito aqui no canal, pode ter acesso à nossa comunidade. Clique no primeiro link e assiste as duas aulas e você vai entender como funciona. Mas vem comigo porque nesse vídeo eu vou te entregar o site, o aplicativo, melhor dizendo, onde você vai ganhar dinheiro assistindo o vídeo e vai multiplicar o pouquinho que ganha e vai transformar em resultados grandes se você aplicar tudo o que eu vou te ensinar aqui agora, beleza? Então esse aplicativo tá top. Em breve eu vou mandar a comunidade aí com várias estratégias nunca reveladas. Vem comigo, galera. Galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse aplicativo. Você vai clicar e vai fazer o seu cadastro. Não tem erro, beleza? Olha só, muito fácil. Quando você clicar no link aqui abaixo na descrição, fazer o seu cadastro, tudo passo a passo certinho, você vai clicar nessa aba vídeos. Eu vou estar cobrindo aqui pra não dar direitos autorais. E aqui você vai ter vários e vários vídeos, tá vendo? Vários, vários, vários vídeos mesmo. Você vai ganhar dinheiro só porque tá assistindo o vídeo. Vou pegar um dos vídeos aqui e eu vou simplesmente, vou até baixar o volume aqui pra não dar alguns direitos autorais. Vou clicar em cima do vídeo, beleza? Cliquei em cima do vídeo e aqui você percebe que tô ganhando moedinhas, tá vendo aqui? Essas moedinhas vão cair dentro desse potinho. Quando ele encher, eu vou clicar em cima e vou estar ganhando essas moedas tranquilamente. Eu vou clicar pra reproduzir novamente o vídeo. Vamos ver, olha só, várias moedas. Agora eu clico em cima do potinho aqui. Você vai perceber que eu vou ganhar moedas, tá vendo? 197 mil moedas. Eu acabei de ganhar mais quatro moedas. Eu tô com mais de 197 mil moedas. Porém, galera, existe uma lógica muito legal que você vai só acumular moedas aqui dentro assistindo o vídeo. E outra dica, eu vou ensinar você a pegar essas moedas daqui a pouquinho e multiplicar sem fazer nada. Vai dar dois cliques, vai multiplicar e vai fazer mais grana ainda. Aí você quer voltar pro vídeo? Clica na setazinha aí do seu celular e voltar. Você vai escolher outro vídeo aí legal, ok? Você vai estar assistindo vídeos e ganhando moedas. E essas moedas é dinheiro. E eu vou te ensinar a trocar elas em dólar e sacar pra tua conta, ok? Então, simplesmente eu vou voltar. Aqui em cima, galera, vai ter uma lupazinha. Você pode clicar e escolher os vídeos que você quer. Lembrando que esses vídeos que estão aqui é os mesmos vídeos do YouTube. Isso mesmo, existe um sistema que a gente coloca os vídeos do YouTube aqui dentro. Vários criadores de conteúdo colocam vídeos aqui dentro. E você pode estar ganhando dinheiro assistindo vídeos no YouTube. Vídeo do YouTube, isso mesmo. Vídeos do YouTube, você pode estar assistindo aqui dentro e ganhando dinheiro, ok? Vou clicar no vídeo e você vai estar aqui acompanhando. Tá vendo aqui, ó? Tá caindo moeda pra mim aqui agora. Simplesmente isso. Quando você encher esse potinho, você pode estar clicando. Vou clicar agora. Calma, mais algumas moedas. Vamos ver. 11 moedas foi pra o meu saldo agora. Tô com quase 200 mil moedas. Mas o grande segredo é como multiplicar essas moedas. Vai ter aqui a opção recompensa. Eu vou te ensinar aqui, ó. Lembrando que quanto mais vídeos você assiste, mais baú você ganha. Baú aqui vai ser moeda, vai ser dinheiro, vai ser alguns cupons. Eu vou estar trazendo isso em outro vídeo. Então, se não é inscrito, já se inscreve no canal. Lembrando que eu vou deixar também algumas sessões de vídeos desse aplicativo. Lá dentro da nossa comunidade EGO. Se você não faz parte da comunidade EGO, é somente pra quem é inscrito. Se inscreve no canal, clica no primeiro link aqui na descrição e você vai ter acesso à nossa comunidade EGO. Escola de Ganhos Online. Lá dentro você vai ter várias aulas e várias estratégias de ganhar dinheiro online. Então, galera, eu vou vir aqui nas moedinhas. Vou clicar em cima do meu saldo de moeda. Quando eu clico em cima do saldo de moeda, vai abrir pra mim essa aba, que é uma aba muito top aqui, ó. E aqui vai ter essa opção aqui, ó. Não sei qual o nome que vai estar pra você, mas você vai clicar abaixo do quadrozinho amarelo. Vai ter essa opção. Pra mim tem que visualizar, porque eu já fiz o investimento. Você vai clicar aqui em cima. Assim que você clicar em cima, olha aqui, ó. Vou clicar em visualizar, ó. Provavelmente vai ter visualizado pra você. Eu clico em cima e aqui eu tenho cinco formas de investimento de multiplicar as minhas moedas. Eu tenho cinco, ó. Tenho aqui a 24 horas. Eu invisto agora. Daqui a 24 horas eu vou poder sacar um valor aí de mais ou menos 10% do meu investimento. Eu investi em 5 mil. Já tenho aqui 5.500 pra me sacar 10% do valor. Aqui, ó, pra 7 dias eu investi 4 mil. Vou tirar 6 mil em 7 dias. Aqui em 14 dias eu investi 6 mil. Vou tirar 10.800. Tá vendo que vai aumentando? Em 30 dias eu invisto 6 e eu saco 15 mil. Todos já estão disponíveis pra me sacar. Vou tá sacando todos e vou tá reinvestindo. Vou até clicar em receber e vai aparecer um anúncio. Olha só, galera. Tá terminando o anúncio. Concluí o meu anúncio aqui. Eu vou tá clicando em qualquer lugar da tela. Vou voltar ou se for pra baixar algum aplicativo. Tem o X de fechar. Eu fecho o anúncio. Já recebi o meu valor. Ok? Acabei de receber o valor, ó. Recebido. Que foi o valor de 24 horas. Agora eu vou clicar em comprar. E eu sempre costumo escolher o valor máximo. É só arrastar a setinha pra cá, ó. O máximo. Vou arrastar e vou investir mais 5 mil pra amanhã. Após 24 horas eu vou sacar 5.500. Você vai ganhar moedas assistindo o vídeo. E quanto mais vídeo você assiste, mais moedas você ganha. Então, aqui você vem e faz todos os investimentos. E vai aguardar chegar os dias seguintes. Pra você poder sacando as moedas. Você vai ganhar moedas assistindo o vídeo. Vai multiplicar. E agora o importante. Você vai clicar em dinheiro. Ainda dentro dessa aba. Clica em dinheiro. E aqui, galera. Você vê que eu tenho 3 dólares. O valor mínimo pra saque. Eu vou até ver aqui, ó. O valor mínimo pra saque. Aqui, se eu quiser sacar agora no PayPal. Eu posso sacar 10 centavos de dólares. Aqui tem 10 aqui, ó. 10 dólares tá bloqueado. Eu posso sacar 15 dólares sendo o PayPal. Mas se eu clicar em outros, vai ter outras opções de saque. E uma das mais conhecidas é a PagBank ou o Pix. Muitas vezes eu posso usar aqui tranquilamente. Que é o mesmo que o Pix aqui no PagBank. Que é o valor de 10 dólares. Assim que eu atingir 10 dólares é 43 reais. Eu vou sacar e vou trazer o vídeo aqui no canal. Ok? Nesse aplicativo eu não saquei ainda. Mas várias pessoas estão utilizando e já sacou. Por isso que eu quero ser sincero pra você. Eu ainda não saquei. Mas é um site confiável. Porque várias pessoas já sacaram. Então galera, não tem segredo. É só você aplicar esse passo a passo. Você vai estar ganhando moeda assistindo o vídeo. Você vai multiplicar as suas moedas. E você vai clicar em sacar. Quando você atingir o seu limite aí. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreve no canal. Comenta aqui abaixo a sua dúvida. E lembrando que você pode participar ainda hoje. Eu preparei duas aulas pra te explicar tudo sobre a nossa comunidade. E como que você faz pra ter acesso a ela agora mesmo. E aprender várias formas de renda extra. O link está aqui na descrição. É o primeiro link pra você entrar dentro da nossa comunidade. Beleza? Tamo juntos galera. Até o próximo vídeo.